Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Ultimate Greg E vamos continuar aqui no modo história Do novo DLC do Destiny 2, a Mente Bélica A próxima missão é na Terra Aqui está a missão, a Mente Bélica Recuperação de Recuperação, Campanha Vamos lá então Enquanto vai fazendo o carregamento aqui Opa, já vai começar Começou já Deve ser algum vídeo que eles vão passar Alguma coisa Está carregando mesmo Então vou pedir para que vocês Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Ative as notificações no sininho Galera, eu estou jogando esse jogo aqui No Xbox One X Em 4K HDR, ok? Estou gravando ele nessa resolução para vocês O jogo está fantástico Estou gostando muito do gráfico A qualidade está impressionante Realmente o jogo é otimizado Para o console Bem, vamos lá na missão Então O vejo é para cá Vou pegar meu pardal Para ir mais rápido Esse pardal aqui eu ganhei Prontinho É um Enquanto O que é isso? Bem, eu acabei encontrando um baú sem querer aqui, que era um baú de tesouro. Eu vou pegar meu pardal para ser mais rápido, achei que ia ser em um local perto, mas eu estou percebendo que não é. São os possuídos, estão causando interferência. São os possuídos, eles estão atrás do fragmento. Não importa o motivo, eliminem ele! Eu sei que eu tenho que eliminar, mas tem um monte de bicho aqui agora. Eu estou quase morrendo. Bem, aqui não tem outro jeito de passar, tem que eliminar eles mesmo. Eu não vou pegar minha peça. Isso é o que eu tenho que eliminar. Até a próxima. O que é isso? Joguei a bomba, como vocês puderam ver, mas tem mais pela frente ainda, tem outro aqui pra cima eu acho, cadê você tá aqui, vou te falar que tem uns inimigos que são muito chatinhos de matar, a próxima mácula tá ali atrás Galera, um conselho que eu dou, sempre que eu jogar Destiny tenta jogar com um amigo junto, pra poder ficar um pouco menos difícil, não vou dizer fácil, mas um pouco menos difícil fica, isso eu garanto Nossa, não para aqui hein Nossa, não para aqui hein Ai É ruim porque eles começam a entrar dentro dessa bolha e eu não consigo acertar isso aqui, nem eles Enquanto você tá dentro, você não consegue atirar pra fora e o que tá fora também não consegue entrar Deixa eu só pegar aqui o negócio que ficou pra trás, um item Pronto 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 Nossa, olha isso Estranho Nunca vi isso antes Mas vou ser do efeito Bem real Olha Ai Falta uma mácula ainda pra destruir Destruir Vamos acabar usando especial porque como eu tô vendo que tem muito inimigo Vai me facilitar Morre Morre Nossa Consegui O Fragmento é muito importante As suas figuras são diferentes dos seus pedaços do viajante Opa Um graminha lendário Que acaba sendo melhor ainda do que o raro que eu tinha pego um pouco antes, aquele azul Ok, vamos em frente Zavala Zavala, presumindo que esse plano de Fragmento Isca funcione, como você espera derrotar o Shaw sem o Rasputin? Não vou discutir isso de novo Posso afirmar sem dúvidas que o Rasputin é o único jeito de deter Shaw Precisamos da Valkyria Nós já vencemos contra probabilidades impossíveis antes, sem o Rasputin Fernando E o Rasputin Oi É Descontro Nós nakal Todos os DLCs que eles fazem, eles se superam. Um cada vez melhor que o outro. Ai! Esse lugar aqui eu nunca vim antes, então... Tô vendo que é um lugar novo na terra. Não sei se talvez tenha sido algum lugar que eu ainda não tinha explorado, mas... Eu duvido. Eu já vi explorado bastante. Nossa, o que é isso? Que tiro foi esse? Tô louco. Os possuídos projetaram algum tipo de escudo em volta do fragmento. Acho que não vai dar pra atravessar. Ainda deve ter algum satélite bélico na órbita da Terra. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a trajetória dele. Tem inimigo vindo. Não se mexe. Tô usando a sua posição pra direcionar o satélite. Entendido. Nossa, quase morri ali. Vocês viram, né? Aí. Morre. Nossa, tá bem difícil aqui. Ainda mais que eu tô sozinho. Complica ainda mais. Eu não posso morrer. Como eu detesto isso. Quando você vai crente pra matar o inimigo, ele se... Duplica. Faz um clone dele. Eu não posso morrer. Ai. Eu não posso morrer. 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 O que é isso? Ele não morre O que é isso? Eu vou descer Mas ainda não acabou Eu vou descer Você vai descer Mas ainda não acabou Eu vou te falar que aqui tá bem difícil, viu? Vou apelar pro especial porque não vou acabar morrendo mesmo. Não se mexe, estou colocando a sua posição para direcionar o satélite. Entendi. 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 Aplausos Nossa, fica muito difícil aqui galera, muito Já é a segunda vez que eu morro É o que eu falei pra vocês, jogar sozinho Fica mais difícil Vai direcionar o satélite Eles vêm de todos os lados e acabam me cercando Vou usar lá o especial, o super E aí quando envia o boss, o ponto de ter de novo é maior E aí 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 A Super já carregou de novo, mas eu não vou usar ainda. Vai, vai, vai. Aí. Satélite armado em posição. Solicitando apoio orbital. Como você fez ele disparar, Ana? Eu pedi pra ele. O Rasputin foi criado pra ajudar a humanidade. Ele me escuta. Dessa vez a mente bélica te escutou. Mas está pronta pra arcar com as consequências no dia que não escutar? Guardião, adquira o pedaço do viajante e volte para Marte. É hora de declarar a guerra ao Deus. Aí sim, hein? Ufa, galera. Foi difícil essa parte. Próxima missão que eu vejo aqui é em Marte. Só que eu vou deixar a próxima missão pro próximo vídeo. Beleza? Aqui é também o nível 28 e eu tô no 27. Então eu preciso ir aumentando de nível. Ganhar mais experiência, matando inimigos, coletando coisas. Assim que eu vou conseguir chegar no nível 28. E assim que eu chegar no nível 28, eu venho aqui e mostro essa missão pra vocês, ok? Vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a colaboração de vocês terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar. E se inscrever no canal. Valeu aí, pessoal. Tchau.